Fala pessoal, Romão Pica-Pau aqui Iniciei vídeo iniciando a nova série de Rumo ao Estrelato E só lembrando que está rolando as Master League aqui no canal, hein Se você ainda não assistiu, eu vou deixar a playlist rolando aqui no card Então vamos iniciar o nosso Rumo ao Estrelato Nosso jogador vai ser brasileiro, né mano Tem que ir com a Celesta, né pô E não vou mexer muita coisa nele não, tá mano Vou deixar meio padrãozinho O nome dele vai ser o seguinte Aí mano Léo Joanetes Esse é o nome dele, mano Léo Joanetes Vou dar uma mexida rapidona aqui na aparência dele Aí mano, ficou mais ou menos assim, ó Ficou galanzão, fi Cabelão, pegada do Beca Loirão, pá Como ele vai ter 17 anos, né Então teoricamente tem uma galera Que só nasce aqui, né Nasce o bigodinho e nasce essa parte aqui É onde preenche mais a barba Aí conforme ele for crescendo A gente vai preenchendo a barba dele, né mano Aí fica legal pra caramba, né Então vamos aqui Melhor pé direito Vou colocar três Vamos lá, mano Legal, hein Olha lá Joanete Estiloso pra caraca isso aqui, velho Massa demais, velho Então vamos jogar ali, mano De meio atacante Meio atacante Aí mano Então ficou nessa habilidade Essas habilidades ficou legal, hein mano Controle de bola Condução firme Passe rasteiro Ele só é lento, né A velocidade dele é baixa Mas aí a gente consegue melhorar ali O esquema da velocidade O importante é ler o passe, né Condução firme Finalização 63 Mas é isso, mano 69 17 anos Fórmula física 5 Tá É isso Então vamos ver aqui, mano Brasileirão La Liga Hypermotion Vamos começar na Série B, tá Senão a gente não consegue jogar Na Série A, né 69 de espírito de Espírito de equipe De Overall Vamos ver onde que o jogo vai jogar a nossa Eita caraca Bota fogo, tio Ai, ai Ai, ai Aí é Freud, hein Bota fogo de Ribeirão Preto Mano Aí o buxo é galãozão Olha, um azul Loirão, pá É louco, tio Que número você quer? Ah, tem que pedir a 10zinha, né, mano Tentar pedir a 10 aí, né Vamos ver se a galera vai dar Já vamos iniciar ali, ó Na Pré-classificação para a Copa do Brasil Contra o CRB, mano Agora não sei se a gente vai jogar já, né Não sei se nós vamos jogar É, não deram a 10zinha Pra nós Vai iniciar a partida no banco Ah, tá bom Pelo menos vamos pro jogo, né É, legal esse mate deles aí, mano É meio, meio pá, né Vambora, olha o que vai rolar aí Vamos iniciar Chovendo aí, isso tá louco Estádio Rei Belé O jogo tá feio Ah, meu goleiro É, mano, o rumo ao estrelato é mais complicado, né Porque os caras Estão tocando muita bola Não tem muita objetividade Ainda não há gols no jogo Aí, entramos, hein Vou jogar nessa câmera mesmo, tá Essa câmera é melhor Pra gente ter mais visão de jogo Meu Deus, o cara passou no meio de dois Cara, velho Rapaz, o cara conseguiu passar no meio de dois Cara, velho Olha isso Ó, dois Dois, ó O cara não consegue fazer a falta Faz a falta no cara, pô Mais um É, abriu a porteira, né Abriu a porteira Abriu a porteira Olha o Zaga Olha o Zaga Olha aí O cara já, o cara Ele já dominou girando pra cá O meu Zaga veio marcar aqui, ó Olha lá Abriu, né Tipo assim, ó Pode fazer o gol, hein Faz o gol, hein Dá, dá, dá Dá nele, dá nele Dá nele Faz Meu caraca Achei que o goleiro ia pegar essa bola Achei que o goleiro ia pegar essa bola Meu Deus Que fim de jogo dramático Meu, achei que o goleiro ia pegar essa bola, mano Ele não pensou duas vezes Bola pro gol Ele foi oportunista Mas a defesa Não roubei a bola pro cara, hein Olha o meu goleiro Tiraram só o rex, né Vai ter sangue novo em campo Bracinho curto Boa, os caras, dois O cenário aqui está armado Em final de arrepiar Foram indicados dois minutos de agrédio Boa, os caras, dois Ai, ai Noventa, né, mano O jogo vai dar pra você, né Ou você vai fazer Ou você vai tomar Complicado, complicado Não sei o que fazer Mais um jogo agora, né Tem que ganhar lá Esse é o problema Deixa eu mexer ali nas habilidades dele Mexer no treinamento dele aqui, ó Então vamos lá Defesa não precisa A resistência dele é legal Deixa um A gente precisa mais de velocidade Fazer uma habilidade aqui Colocar espírito guerreiro, mano Aqui E passe Isso aí Precisa de mais velocidade ali no meio Aí, vamos jogar, mano Já vamos entrar como titular Tem que tentar segurar Essa titularidade aí, né, mano Bora Ganhar o jogo, né Olá, pessoal Estamos aqui no estádio E dá pra sentir Aquele clima de jogo decisivo Tipo desse jeito, hein Sei não, hein Bora Léo Procurou alguém ali na frente Aí Paz 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 Boa, moleque Boa Eu achei que a bola Não ia passar ali não, hein Eu achei que não ia passar Essa bola ali não, hein Tudo ficou mais fácil Pela bela matada Já que tava livre, né Nossa, olha o toque do cara, velho Esse aí tem que ser o Joanete, né Pegou o cara Deu um passe de Joanete Ali no rolê, velho Tá maluco Ele é o Joanete Tá fraud, hein Ó, dois chutes pro gol O problema do rumo estrela lá até aí Você é muito parado, velho Os caras ficam tocando bola Não tem objetividade Ai, vamo lá, vamo lá Cara, eu vou bater essa bola pro gol, velho Que golaço, velho Já começa assim já, irmão Já começa assim já, sério Caraca, velho Que tapa aqui, ó Joga a luva, meu goleiro Joga a luva Caraca, velho Ó Nossa, velho Foi no ângulo, mano Camisa 28 Aê, meu goleiro Aí sim, mano Que golaço, velho Que golaço, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus O cara errou o gol, velho Errada Passamos nos 90 minutos Vamos para os acréscimos A batida Nossa Ha, ha, ha Não bate mais não É o Zulino Pô, conseguimos a classificação Meu caraca O cara levou a cabeça Ficou meio torto Rapaz Pai do céu Que golaço, hein Pelo menos eu sei que de falta ele ia bem, mano Ó, curvona aqui, ó Coisa linda Ó, Londrina Perdeu pro ABC Vamos pegar quem? Ha, ha Pegar o Flamengo Mas vai tomar um coco, tio Vai tomar um coco tão grande o Flamengo Vai, quero nem ver Hum, não subiu nada de overall ainda Isso aí É, vamos ser jogado Tornar de novo Vai tomar um coco do Flamengo agora Porque os caras vão perder até o rumo Bora Bora Ô, meu zagueiro Caraca, que bola esquisita É, mano Achei que ia tomar coco Eu achei que ele ia tomar coco, mano Conseguiu segurar o Flamengo? Até quando eu não sei Será? 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 Segura meu goleiro Cava a falta que a gente faz, irmão Cava a falta que a gente faz, irmão É igual o Ronaldinho Cava a falta que a gente faz Falta não é só treinamento É categoria Eu achei que ele ia pegar, mano Eu achei que ele ia pegar Eu achei que ele ia pegar, mano Camisa 28 Ó Eu achei que ele ia pegar Eu ia bater na trave Do jeito que a bola foi, mano Ó Respeita o homem, irmão Cê é louco Cava a falta que a gente decide o jogo Meu pai do céu Essas boas do Everton Ribeiro é esquisitas, velho Tá maluco, tio Que bom Chega, 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 chega Chegou Anemi Anemi Anemi, tio Sozinho, cara Sozinho Pra dar aqui, ó Pra dar lá em cima Anemi 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 Ah, aí deu ruim Aí deu ruim Se ele dá o passe ali O Bruno faz o gol Mano Esquisito essas boas do Coisinho, mano Esquisito pra caraca Essas boas do Ribeiro, mano Tá louco Cara Conseguiu meter um gol E segurar, velho O Flamengo não conseguiu jogar, não, velho É louco Agora Precisa segurar aí, né, mano Mentira Se passar pelo Flamengo agora Não pode, velho Isso aí não existe, não, mano Ai Vamos se estruturar de novo Também eu tomo de overall, hein Vamos embora Olá, amigos Bem-vindos a mais uma transmissão Hoje o tempo não está Isso aí na casa dos caras, né, mano Vamos embora Meu pai do céu, velho Olha Vai tomar gol Luiz Felipe Tá maluco, velho O cara tira pra onde o nariz aponta Chegou bem Recuperou a bola Ah, louco, velho O cara não consegue dominar Levantar a cabeça e olhar, não Ele tolha a bola e chuta Pra onde o nariz está apontando, velho Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol Olha, a gente não conseguiu dar um chute pro gol, velho O Flamengo deu dois chutes ali Meia boca pra caraca É louco Mentira que a gente não conseguiu passar a classificação Faz Que golosso, velho Mentira, velho Ah, mentira isso aí, velho O Flamengo tá conseguindo jogar, velho Meu caraca, velho Olha o cara olhando O jogador tá olhando a bola Em cima de quem? Em cima de quem? Rui, Luiz E o time nao Está armado o contra-ataque A metida de bola Quase um A bola passou E ele vai ver a batida Agora abriu a porteira Agora abriu a porteira E o time vai ampliando a vantagem O Flamengo tá bem Cadê? Só tem dois caras marcando Só tem dois marcando, pô Será que eles estão Ofensivos? É Tá ofensivos, né? Tá bom Tá bom Tá bom Sozinho Nenhum, cara Eu não consigo pedir bola, cara Caramba Eu não consigo pedir a bola Eu não lembro No FIFA é só se apertar Que ele perde aqui Eu não consigo Tá bom, mano Eu não consigo usar a classificação, velho Tempo 3 no Flamengo Eu achei que a gente tomou um coco no bagulho, velho Vou pegar o Cruzeiro agora Isso é louco, mano É, subiu 1 de overall Mas não subiu a velocidade ainda, né? Bom, galera Finalizando aqui O primeiro vídeo da série de rumo ao Estrelato Rapaz Moleque tá Freud, hein, mano Dois golaços de falta E conseguimos a classificação Para as oitavas de finais da Copa do Brasil No próximo vídeo Iremos enfrentar o Cruzeiro E vamos ver se a gente consegue, né, mano Pelo menos fazer um golzinho E retrancar atrás Gostaram do vídeo? Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho aqui embaixo Selecione todas Se vocês não ficam de fora De nenhuma novidade E também verifique Se inscrevam aqui no canal Valeu, galera Grande abraço E até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus